Carnaval na Bahia é pra todo mundo e todo mundo ama. Acesse tvrbr.com.br e acompanhe todos os detalhes da maior festa popular do planeta. É a rede baiana de rádio no Carnaval de Salvador. Oferecimento Governo da Bahia, Terra Mãe do Brasil. Acesse tvrbr.com.br e acompanhe todos os detalhes da maior festa popular do planeta. Música Música Carnaval na Bahia é pra todo mundo E todo mundo ama Acesse tvrbr.com.br E acompanhe todos os detalhes da maior festa popular do planeta É a rede baiana de rádio no Carnaval de Salvador Oferecimento Governo da Bahia Terra Mãe do Brasil